Após um incêndio que atingiu uma área de vegetação no bairro Rio Acima no último domingo, dia 24, estes três animais foram resgatados. Ao longo de todo o corpo, eles carregam consequências da queimada. E para que pudessem sobreviver, contaram com a solidariedade da população são joanense. Um grupo de pessoas se uniu e trouxe os animais a este centro de treinamento, onde eles estão recebendo cuidados e tratamentos com médicos veterinários. Os materiais utilizados nesta recuperação estão sendo comprados com doações. E isso aqui que vocês estão vendo é resultado do incêndio criminoso que aconteceu aqui perto do CT, na região do Rio Acima, em São João, onde esse incêndio acometeu sete animais, onde dois vieram a falecer no local, dois tiveram escoriações leves, e esses três que estavam em estado mais crônico, a gente trouxe para cá para continuar o tratamento deles aqui. Nós temos um grupo de cavalgada aqui e cada um foi se mobilizando, colocando em Facebook. Nesse sentido, as redes sociais têm ajudado muito. Porque realmente fica um tratamento caro, muita medicação, muito soro para hidratar. Então, o brasileiro tem esse espírito colaborador e conseguiu, diante disso, nós conseguimos salvar esses animais graças às doações também. Os animais chegaram aqui bastante debilitados, eles estavam com uma desidratação bem severa, devido à queimada, a face deles, o membro, o corpo todo muito demaciado. Então, era um estado muito grave. Mas aí, graças à ajuda do pessoal que resgatou os animais e logo entraram em contato com a gente para pedir ajuda também, a gente conseguiu socorrer eles há tempo. E começamos com a hidratação, com a medicação e conseguimos também muita ajuda, né? Muitos medicamentos que o pessoal foi mandando para a gente e graças a isso a gente foi conseguindo reverter o quadro. Os animais ainda estão sob observação, o quadro deles é complicado, o prognóstico ainda não é, assim, tão favorável, né? Mas a gente está monitorando, a gente está fazendo tratamento de todas as formas possíveis para todos os problemas que eles têm. Eles têm várias queimaduras pelo corpo inteiro, queimaduras de grau 1, grau 2 e eles estão com bastante inflamação ainda. A gente está tentando controlar com anti-inflamatório, antibiótico, estamos fazendo todos os tratamentos possíveis, mas os animais ainda estão doloridos e ainda estão sofrendo. Com o trabalho que vem sendo desempenhado pelo grupo, os animais já apresentaram melhoras. No entanto, segundo a veterinária, a recuperação é lenta e deve durar alguns meses. Esse tipo de lesão é bastante complicado, é demorado, o tratamento é longo. Então agora o nosso cuidado maior aqui com eles é a parte da hidratação, porque a gente precisa mantê-los sempre hidratados para poder o organismo responder, né? E essas lesões serem curadas o mais rápido possível. A gente depende também muito do organismo deles, né? O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Agora a gente torce para que eles respondam bem ao tratamento. É um tratamento duradouro e agora vamos continuar com essa fluida terapia, com o tratamento das feridas, né? Para ver se a gente consegue reverter o quadro quanto antes. Para continuar a ajudar os animais, o grupo conta com o apoio da população. Entre os itens que ainda precisam ser arrecadados está o soro, consumido em grande quantidade diariamente. Nós recebemos bastante medicamento, estamos postando a medida que estamos precisando aqui, o que nós estamos precisando, alguns doam valores específicos de dinheiro, onde a gente vai comprando. E estamos postando agora a medida do possível o que nós vamos gastando. Vamos postando para não ficar aglomerando muita coisa e não ficar tendo muita sobrecarga de um medicamento só. O soro a gente gasta muito. Cada animal tem tomado mais de 25 litros por dia para datar toda essa pele queimada e regenerar a rim. Então, são três animais que ainda estão em tratamento intenso. Então, o soro é uma coisa que a gente precisa bastante. Quem puder e quiser contribuir com a campanha, pode entrar em contato com os voluntários. Pode ligar aqui direto para o CT. Meu telefone é 99981-2310. A gente pode estar orientando sobre doações, tem alguns pontos de coleta também que nós pusemos na cidade, espalhados para ficar mais fácil para a população. E aí, se quiser saber informações sobre os animais, quiser vir e vir, estamos à disposição aqui para receber o pessoal. Esse índio é crime e não deveria nem ser praticado até os dias atuais. E o que eu fico pensando é que esses são os animais maiores que a gente consegue ver, são animais que têm dono e que é o que a gente percebe. Agora, você imagina quantos animais que a gente não vê e que foram afetados, mortos por essas queimadas. Pássaros, répteis, todos os outros animais que habitam aquela região e que são afetados por esses incêndios. É assim, revoltante e muito triste.